A cruz do Espinho viu as lágrimas do Seu sofrer O meu Senhor na cruz está Não posso suportar O que o fez se entregar Pagar o preço lá na cruz Como um cordeiro foi morrer Pra vir me resgatar Por amor divinal Infinita graça Salvou a todos nós Jesus confiou O plano de amor Seu sangue, seu sofrer Foi tudo por amor Levou o meu pecado e dor Se entregou em meu lugar Não se importou sofrer por mim Pra vir me libertar Jamais palavras vão dizer Da compaixão do Seu viver Do amor mostrado Do amor mostrado lá na cruz Morrendo em meu lugar Tudo por amor divinal Infinita graça Salvo a todos nós Salvo a todos nós Jesus confiou O plano de amor Seu sangue, seu sofrer Foi tudo por amor Amor Se antes existisse Deus já nos amava Deus já nos amava Pensou em nós Morreu por nós Morreu por nós Inquímica graça, salvou a todos nós Jesus cumpriu, o plano de amor Seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor Seu sangue, seu sofrer, foi tudo por amor Tudo por amor